Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamida chegando mais uma vez. Hoje eu estou em Cascavel, no Hospital do Câncer, Uopecã, e nós vamos falar sobre o credenciamento, é claro, transplante de rim. Já tem de fígado e agora de rim. E no programa de hoje eu estarei conversando com o doutor Mateus Takahashi. O doutor Takahashi, ele é responsável por captação de órgãos e também responsável pelo transplante de fígado e rim aqui do hospital. Tudo bem contigo, doutor Mateus? Tudo bem, tudo jóia. Um jovem médico, né? Um jovem médico. E daí, está gostando da cidade de Cascavel? Sim, muito. Acho que a região é muito bonita, muito boa. E crescendo bastante. Crescendo bastante, né? A parte hospitalar aqui, né? A própria Uopecã é um grande centro médico, né? É verdade. Um hospital com uma estrutura muito boa para a gente fazer o que a gente veio para a proposta realizar aqui, né? Verdade. O doutor Mateus Takahashi, ele é responsável por captação de órgãos, aquele momento assim que você tem que correr contra o tempo. Já viu? Quando faz a captação de órgãos no hospital, né? E daí sai rápido do hospital e vai com o avião e depende do lugar e tem que ser tudo muito rápido. Então, ele faz isso, a captação de órgãos e também ele é responsável pelo transplante de fígado e rim do hospital aqui de Cascavel, o hospital Uopecã. É um trabalho, eu falo que ele literalmente está lidando com a vida. Devolvendo a vida para muitas pessoas. Eu falo isso porque eu fui uma doadora de órgão e hoje nós vamos falar sobre o rim e eu doei um rim para minha filha. E eu acho que é um dos, né? Até eu anotei aqui, você sabia que o rim é o único órgão que pode ter um doador vivo? É isso, doutor? Hoje, né? Como doou alguma coisa? Os rims, né? Como eles existem em duplicidade, é o transplante que a gente faz em interviews, que a gente chama que é quando em vida você pode doar um com maior frequência. Mas existem sim outras possibilidades, outros órgãos que a gente pode também fazer em vida. O fígado, também é possível a gente fazer um transplante com parte do fígado de um doador vivo para um familiar. Uma amiga minha, na época, na Angelina Caron, ela fez. Sim. E o doador foi o irmão. Sim. Aí eu lembro muito bem. Mas falando em Angelina Caron, doutor Matheus, você veio de lá? Sim. Você trabalhava naquele hospital? Sim. Eu fiz minha formação em transplante em boa parte lá. Integrei a equipe do Adonina Caron por muitos anos. Sim. Até que tive o convite para vir para Cascavel e começar a cuidar do serviço de transplante de fígado daqui. E agora, mais recentemente, para iniciar os trabalhos e cuidar do transplante de rim também. E esse convite, de que forma que você viu este convite para vir, né? Integrar a equipe do Hospital Opecam da cidade de Cascavel? Sim. Bom, a gente faz isso porque gosta muito, né? A causa é muito importante, é muito nobre. Então, um convite sempre é muito bacana e a missão de tentar ajudar o serviço da melhor maneira possível para que outras pessoas sejam beneficiadas com o transplante é muito bacana. Então, por isso, em especial, que eu aceitei esse convite. É um trabalho delicado. Eu acho que eu tenho razão quando eu falo, né? Quando você, principalmente, faz a captação de órgãos, ali é correr com o tempo, não é? Sim, né? Porque a pessoa já está ali aguardando. Sim. Quando a gente vai fazer uma captação de órgão, né? Então, vários receptores, nesse momento, já estão sendo avaliados e preparados para receber o transplante daqueles órgãos que serão captados. A central do estado já está em organização da logística para transporte de todos esses órgãos para cada destino já definido, né? E, realmente, é uma corrida contra o tempo, né? É uma cirurgia muito detalhada, muito precisa, para que a gente tenha os órgãos com a melhor qualidade possível para que consigam beneficiar as pessoas que estão para recebê-los. Doutor, a partir do momento que é retirado o órgão daquela pessoa, né? Acho que é quando é constatado a morte encefálica, isso? É. Como que é, doutor? A morte encefálica, na verdade, é um diagnóstico feito muito antes da gente pensar na doação do órgão, tá? Sim. O diagnóstico de morte encefálica é feito no ambiente de UTI, por médicos especializados para isso, tá? Com médicos diferentes, com várias etapas, para que se confirme que, de fato, a morte encefálica aconteceu. Depois de constatada a morte encefálica e conversado com a família, e aí após a autorização da família para a doação, aí sim é que a central do estado entra em contato com as equipes de captação de órgãos para que faça a cirurgia da retirada e do preparo desses órgãos. Aí sim que começa a nossa parte, digamos assim, de importância na parte cirúrgica. A partir de que momento que eu sei que aquele órgão que foi retirado naquele momento daquela pessoa, né? Na terapia intensiva, serve para fulano que está lá em outro hospital e talvez em outro município bem distante? Sim, sim. Esse é um trabalho que a central do estado também está aqui, centraliza isso e regulamenta isso. Ela que coordena essa parte de distribuição dos órgãos, ela que seleciona quais receptores são mais compatíveis com cada órgão. Os urgentes também. Exato, né? Quem está com maior gravidade, tudo isso é um sistema coordenado pela central do estado que faz, né? Então quando nós fazemos a captação do órgão, ele já é destinado para aquela pessoa, né? E aí sim, cada órgão tem o seu tempo de isquemia, que a gente chama que é o tempo que ele pode ficar fora do corpo, né? Quando foi feita a cirurgia para a doação, até chegar no destino dele. Então cada órgão tem um tempo separado, então cada órgão tem uma preocupação diferente e alguns cuidados a mais para que ele consiga ser utilizado da melhor maneira possível, né? Captação de órgãos, doutor, qual que é a tua área? É captação de rim e fígado? Como que é? Ou você pode fazer a captação de todas as órgãos? Eu faço, né? Eu e minha equipe, né? Nós fazemos a captação dos órgãos abdominais, que a gente chama, tá? Que é, inclui fígado, pâncreas e rins. Então todos esses órgãos nós fazemos a captação deles, né? Alguns órgãos específicos, por exemplo, como órgãos torácicos, como coração e pulmão, geralmente são as equipes que fazem aquele tipo de transplante e é que também fazem a captação, tá? Se surgem um torácico, se surgem um cardiovascular. O transplante duplo, doutor, é frequente ou não? É, o transplante duplo pâncreas e rins. É um transplante não frequente, tá? Ele é muito raro, por sinal, porque basicamente a principal indicação são os pacientes com diabetes tipo 1 que evoluem com disfunção renal, né? Sim. Então não tem uma prevalência muito grande. Que é um renal crônico. Exato. Então não tem uma prevalência muito grande, mas existe sim ainda alguns centros que tem pacientes que precisam desse tipo de transplante. Aqui no nosso hospital, em Cascavel, no PECAM, já estão fazendo transplante de rins ou ainda não? Nós já estamos com credenciamento, né? Estamos em vias de iniciar os transplantes de rins também, né? Claro que o que a gente já tem de experiência e de estrutura para realizar os transplantes de fígado ajudará com certeza a viabilizar mais facilmente os transplantes de rins. Sim. Parte da estrutura é a mesma, o centro cirúrgico é o mesmo, boa parte dos equipamentos também são os mesmos, mas algumas particularidades existem para cada tipo de transplante. Então é isso que nessa fase agora a gente está em processo final de organização para que os trabalhos se iniciem em breve. Transplante de rins, de fígado, há quanto tempo que é o PECAM aqui em Cascavel faz? Já realiza mais de cinco anos, né? Há dois anos e meio que eu estou à frente do serviço, mas o transplante já é realizado há mais ou menos cinco anos aqui na instituição, né? Já temos um volume grande de transplante e estamos com bons resultados. Isso que é o mais importante para o paciente. Já que deram muitos? Sim. É? E a fila do transplante de rins já está grande? É. A espera de um rins? É. A fila do transplante de fígado em especial também é longa, né? A do transplante de rins é maior ainda, né? Porque a dependência, a quantidade de pacientes renais crônicos e dialíticos que precisam de um transplante é muito maior, né? Então, a doação tende a ser um pouco maior também porque a gente tem duplicidade dos órgãos, né? Mas muitas pessoas ainda esperam por uma doação, né? E até por isso que a gente sempre, já aproveitando, a gente está no mês de estimular a doação de órgãos, então lembrar que só com a doação é que a gente consegue fazer os transplantes e diminuir um pouco essa fila, que ainda é muito grande realmente. E o que precisa para que essa fila ande um pouquinho mais rápido? O principal, né? Conscientização. Exato. Acho que tudo chega na conscientização, né? Hoje, o Paraná em especial é o líder nacional em índice de doação, tá? Isso é um ponto muito positivo. Mas, de maneira geral, se a gente levar em conta todo o país, tá? A média de recusa familiar para autorizar a doação é em torno de 50% ainda. Nossa, vai ser muito alto. Então, é um índice muito alto. Então, só pela conscientização a gente já conseguiria praticamente duplicar a quantidade de transplantes que a gente tem feito hoje, né? Então, isso eu acho que é o principal caminho, é a conscientização mesmo, é o fornecimento de informações mais detalhadas para que todo mundo tenha essa consciência da importância desse tema e de que, de alguma forma, possa ajudar. Verdade. Agora, o processo continua o mesmo. Por exemplo, eu deixar um documento assinado, alguma conta, assim, olha, eu quero ser doador. A partir do momento que eu partir e se meus órgãos, aquilo que estiver bom, a gente fala, né, pode doar. Continua assim? E como que está, doutor? Não, não continua. Por isso que a gente sempre diz que o mais importante é, se você tem essa vontade de ser um doador, caso alguma fatalidade aconteça na sua vida, você precisa que sua família tenha ciência disso. Então, é importante a conversa familiar e a sua manifestação desse desejo, porque após o diagnóstico de morte encefálica, somente ela poderá autorizar. Não adianta você ter tatuagem, documento, ter explicitado essa vontade em vida, se quando você não puder mais fazer isso, a sua família é que vai ter que responder por você. Então, isso é muito importante. Eu acho que eu, acho que eu ainda, não sei, não é o meu modo de ver, assim, e eu fiquei muito tempo acompanhando a minha filha, não, Juliana, Carol, tudo, mas eu acho que a pessoa deveria deixar um documento assinado, registrado, quero ser um doador, porque eu acho que eu falando para a família, eu acho que na hora, às vezes a família fala assim, não, eu não vou doar. Isso pode acontecer, de fato, né? Mas, é que, infelizmente, né? Como eu falei, a gente, o paciente que geralmente evolui para morte encefálica, que é um paciente que já está em coma, tudo isso aí, então, já vem num processo de doença muito grave, então, ele não tem mais como se manifestar, e aí muitas vezes pode acontecer de a família, por exemplo, pensar que, ah, mas ele fez esse documento há muito tempo, não sei se ele ainda pensa assim ou não. Então, a melhor coisa, assim, sempre fazer com que a sua família entenda isso, tá? E com certeza, se você deixar muito claro isso em vida, sua família vai respeitar a sua vontade, né? E deve. Exato. E deve, porque, eu não sei se você já ouviu isso, mas eu ouvi muito. Ai, eu não vou deixar, não. Vai que eles tiram o meu órgão, eu estou viva ainda. Eu não vou, eu não vou falar nada. Eu já ouvi isso, viu? Eu não vou deixar dito nada. Vai que eu fico internada, vou para a UTI, estou mal, eles vão tirar os meus órgãos. Sim, é isso, e é por isso que eu reforço que sempre o mais importante é a informação, porque justamente a gente consegue desmitificar essas coisas, né? Exatamente. Então, assim, hoje, essas perguntas, ou perguntas que vão deixar morrer quando chegar no pronto-socorro, isso não tem como existir, tá? O processo, o diagnóstico de morte cefálica é extremamente seguro, né? Como eu falei, são várias etapas de exames clínicos com médicos diferentes. E é uma equipe, não é um médico só, né? Exato, são sempre médicos diferentes. E ainda, no final do protocolo, existe um exame complementar que confirma a ausência de fluxo cerebral. Ou seja, o seu cérebro está morto, tá? E o cérebro morto é um paciente em morte, né? Então, esse diagnóstico não tem erro, é extremamente seguro. Então, as pessoas não precisam ficar com receio de qualquer coisa relacionado a isso, tá? Porque, de fato, essa é uma coisa extremamente segura. Verdade. Doutora, o que é que você gostaria de falar pro pessoal de casa, pra gente finalizar o nosso bate-papo, a respeito do transplante de rim, né? Da doação de órgãos. Deixa aquele recado pro pessoal que, às vezes, eu acho que as pessoas não estão, assim, bem informadinhas a respeito do assunto. E que a gente deveria até falar mais a respeito. Como que funciona tudo, né? A pessoa que doou o órgão, é... Uma pessoa faleceu, foi doado o órgão dela pra uma outra pessoa. E daí, a família daquela pessoa, né? O receptor que a gente fala. Sim. Quer conhecer a família do doador. Como que é esse processo? Tá. É bom. Primeiro que as pessoas que estão em hemodiálise no momento atual, ou em fase final de doença renal crônica, e que desejem pensar na possibilidade de transplante, conversem com o seu nefrologista, com a sua clínica de diálise, pra que seja referenciado a um centro de transplante pra uma avaliação. Tá. Esse é o primeiro passo. Então, todo mundo tem esse direito, né? Em relação à doação, né? Primeiro que o estímulo sempre tem que ser constante, a informação tem que ser constante, pra que a gente mantenha e aumente a oportunidade pra esses pacientes. Isso é só com o número de doações que a gente precisa aumentar mesmo, pra que a gente consiga viabilizar isso, né? Em relação a conhecer o familiar, né? Por exemplo, do doador. Isso no Brasil não é permitido. Não. Tá? Até pra que seja um processo isonômico, sem interferência nenhuma. Então, a doação é feita pelo SUS, né? O órgão é disponibilizado pelo SUS, mas sem conhecimento de nenhum familiar de nada disso. Exatamente. A cirurgia é feita pelo SUS. Sim. Né? Nós tivemos aí recentemente, o motivo do Faustão, né? Também se entrepreendido de um coração. Sim, sim. E que muita gente falou assim, por ser ele, por ser famoso, ele furou a fila. É. Hoje eu tenho até um bom motivo pra explicar melhor sobre isso, né? Porque, principalmente pras pessoas que não trabalham com isso, é comum ter esse tipo de fator confusional. E, de fato, essa questão do Faustão foi muito comentada sobre a possibilidade de ele ter furado a fila. E a gente que trabalha com isso, isso é extremamente comum, o fato de que, se você está mais grave, você vai transplantar antes mesmo. Né? O caso dele... Sim, depende da situação. Exato. O caso dele, assim, pelos fatores de gravidade que ele tinha, com certeza ele já iria pras primeiras posições, que foi isso que aconteceu. Recentemente eu tive um caso de uma paciente minha, que eu coloquei ela na fila, tá? E um dia, no mesmo dia, ela teve uma oferta. Então, foi muito mais rápido ainda. Então, isso é simplesmente pelo fato de fatores de gravidade aumentam a chance da pessoa receber uma oferta, tá? O sistema já... Assim que a gente informa essas características para o sistema, automaticamente o nosso receptor já recebe uma pontuação especial e já realmente, muitas vezes, vai para a primeira ou para as primeiras posições na fila, né? Bem interessante isso. Sim. Doutor, algo mais que você queira deixar aí para o pessoal de casa? Agradecer mais uma vez pela oportunidade, né? De esclarecer uma coisa tão importante como é esse tema da doação e dos transplantes, né? E estimular sempre que a gente pense bem, faça a nossa parte, que nos declaremos doadores de órgãos, conversando com a nossa família, para que ela saiba disso e que se uma eventual fatale aconteça, que eles consigam autorizar essa doação e fazer a nossa vontade. Muito obrigada. Que Jesus te abençoe, doutor. Hoje, eu conversei com o doutor Matheus, aqui do Hospital Opecã, Hospital do Câncer em Cascavel. A qualquer momento, a gente volta com ele para falarmos um pouquinho mais a respeito. Assim que começar tudo, né? Nós estaremos registrando algo mais para vocês. Então, fique no aguarde. Eu vou para o comercial e volto já já com vocês. Oi, gente linda, tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa. A minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! Você sabia que na Vila Iolanda nós temos um restaurante com comida 100% caseira? É verdade! E fica na Rua Vidal, 373. Aqui em Foz do Iguaçu, buffet livre e quilo. Aos sábados e domingos, carne assada. Diariamente, o buffet das 11 às 14 horas. Eles alugam o salão também para festas e eventos. Telefone para contato. 45-3029-0162, Foz do Iguaçu. E aí E aí E aí E aí